Uma das coisas mais importantes para percebermos como está a nossa comunicação é a qualidade da nossa escuta. Segundo o professor do MIT Otto Scharmer, existem quatro níveis de escuta e dependendo de qual você está nas suas conversas, você pode se conectar mais ou menos com as pessoas. Eu sou Fernanda de Moraes e se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem comigo. O primeiro nível, chamado Downloading, é o nível em que eu escuto para responder e não para compreender o que foi dito para mim. É uma escuta sem qualidade. Ai, sabe, eu comprei um celular novo, mas eu não estou conseguindo baixar o aplicativo do... Também comprei esse celular e sabe que eu estava ontem assistindo um vídeo nele e eu não conseguia baixar um outro aplicativo, o vídeo começou a travar, assim, tem uma loucura que aconteceu. Percebeu? A primeira nem conseguiu explicar qual era a necessidade. O segundo nível, chamado de Open Mind, eu abro a minha mente para escutar, para entender quais são as necessidades. Eu tenho curiosidade de saber de onde vem aquela opinião, de onde vem aquela necessidade. Mesmo que a pessoa tenha uma opinião contrária à minha, eu investigo para entender qual é a real situação. Me conte mais, apareceu qual mensagem no seu celular? O terceiro nível, chamado de Open Heart, eu estou com o coração aberto. Além de investigar quais são as necessidades da outra pessoa, eu também me coloco no lugar dela. Ela é a escuta empática. Eu sinto as mesmas emoções, os mesmos sentimentos que ela está tendo naquele momento. Puxa, deve ser uma situação muito difícil para você mesmo, porque você tentar baixar um aplicativo para a videoconferência, sabendo que tem uma reunião marcada e não conseguir, não é nada fácil mesmo. E o último nível, chamado de Open Will, é o mais desafiador, porque sempre que eu converso, eu sei onde eu quero chegar. E nesse nível, eu abro mão das minhas vontades, sem querer convencer e influenciar, mas para me conectar com a pessoa. É o momento em que eu encorajo a outra pessoa a ter uma ação, eu tenho um insight que pode ajudar aquela pessoa. Você já pensou que, de repente, você pode telefonar para o seu gestor e perguntar se mais alguém do time está tendo o mesmo problema que você? Ou se existe uma outra opção de aplicativo? O exercício da escuta começa no silêncio e com a mente aberta, o coração aberto e a vontade aberta, você pode se surpreender com o resultado da sua interação. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, escreva aqui as suas dúvidas e experiências, que eu mesma vou responder com muito carinho. E nos vemos muito em breve. Até lá!